E no vídeo de hoje, uma divinação com a deusa Écate. Olá, bruxarada! Tudo bem com vocês? Espero que sim, com muita saúde. Meu nome é Isabela Alexandra, sou sacerdotice bruxa, criadora aqui do canal A Velha Arte da Bruxaria. Sejam todos muito bem-vindos. Para você que chegou até aqui, por acaso não foi? Então já deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho para receber todas as notificações e segue a bruxa aqui lá no meu Instagram, a Velha Arte da Bruxaria. Muito bem, hoje eu trago aqui para vocês uma divinação com Écate e folhinhas de louro. Já ouviu falar? É muito interessante essa forma de adivinhação. Eu gosto bastante, então trago para vocês, de perguntas e respostas, sim e não, para a gente se conectar aí com a divindade e saber o que ela tem para nos dizer. Então, pau e caneta na mão? Vem comigo! Muito bem, gente! Existem vários métodos de adivinação com a deusa Écate, com outras divindades, várias formas, a gente pode utilizar o pêndulo, o tarô, as runas. E esse método de louro é utilizado demais na bruxaria Hecatina, com os devotos aí de Écate. Eu vou baixar a câmera para ficar mais fácil aqui, dá para ver a vela, dá para ver. Bom, como fazer? Em primeiro lugar, é interessante a gente fazer esse ritual de perguntas e respostas aí com a folhinha de louro, quando a gente está bem tranquilo, tá? Então, à noite é o melhor, por ser mais silencioso, tranca as portas, desliga o celular para não haver interrupções, coloca uma musiquinha de fundo, faça uma respiração profunda, pode se fazer dentro do círculo ou fora dele. É legal, claro, a gente banir as energias nocivas. Então, passe uma fumaça de incenso aí no seu espaço sagrado, tome um banho energético para tirar qualquer energia negativa que possa estar em você ou dentro do seu espaço. Então, limpar e purificar é importante. De frente ao altar, você faz uma meditação, inspira pelo nariz, expira pela boca, faça várias vezes essa respiração profunda para que você possa estar totalmente relaxado. Quando você sentir que está relaxado, tranquilo, sossegado, você começa o ritual. A primeira coisa que você vai fazer é acender uma vela na cor lilás ou violeta, que é a cor que representa a espiritualidade, o poder psíquico, a nossa intuição. Pode utilizar um óleo, também com a mesma finalidade, um óleo para abrir o terceiro olho, aumentar o poder de clarividência para potencializar o seu ritual. Oferece essa vela, ofereçam essa vela à deusa Hecate. Em seguida, você vai pegar uma folhinha de louro, uma folhinha de louro seca, tá? Essa aqui minha é bem pequenininha. Eu vou trazer próximo à minha boca e vou fazer uma pergunta. Aquilo que eu quero saber. Faço a pergunta na folhinha de louro, venho na chama da vela lilás e queimo uma pontinha. Acho que deu para ouvir, né, gente? O estalo foi bem alto e o fogo também alto. Então, a minha resposta é positiva, tá? Então, quando a sua resposta for negativa, ela não vai queimar tanto. E o estalo bem baixinho. Então, a sua resposta é não. Quando a sua resposta for positiva, ela vai ter esse estalo. Quando a sua resposta for positiva, acontece esse estalo. Quanto mais alto, mais positivo é. Então, você terá certeza absoluta de que a sua resposta, ela é positiva. Então, eu posso usar a mesma folhinha para fazer uma segunda pergunta? Posso, mas muito cuidado aí para não se queimar. Essa minha folha é bem pequenininha. Então, eu faço o mesmo processo. Trago a folha de louro próximo à minha boca. Faço minha segunda pergunta e queimo. Ó, queimou muito rápido e pouco estalo. A minha resposta é negativa. Então, o que a gente precisa se atentar? Ao barulho, realmente, dos estalhinhos. E o fogo, se ele aumenta demais, a sua resposta é positiva. Queima muito rápido e a sua resposta é negativa. Anotem no livro das sombras, no diário, todo o seu progresso, o que você perguntou, a resposta que você teve. Essa conexão com a divindade é muito importante e é um método muito bacana da gente fazer divinação. Me sobrou quase nada da folhinha. Consigo fazer? Muito cuidado. Aqui eu não vou conseguir. Ela está muito pequenininha. Então, eu vou somente queimar e oferecer à deusa. Ó, sem pergunta nenhuma, eu queimei e ofereci a ela. Quanto maior a sua folha, uma folha você consegue aí fazer mais que uma pergunta. Terminei? Agradeço a divindade, agradeço pela sua presença, pela permissão que foi concedida, a ti de saber as respostas, me atento ao que vem pela frente e também aos sinais e me despeço. Então, esse é o ritual de divinação com as folhinhas de louro. E eu bati na câmera, gente. Deixa a vela queimar por completo? Posso deixar queimando por completo ou eu apago essa vela e uso da próxima vez. Guardo ela somente para essa finalidade. Gente, é maravilhoso esse método de divinação com louro com a deusa Hecate. Gostaram? Muitos devotos de Hecate usam esse método como adivinhação. E é muito interessante, né? Porque realmente ela responde. A gente tem essa resposta da deusa e Hecate é uma deusa muito presente. Então, espero que vocês tenham gostado. Façam, depois contem aqui nos comentários. Eu quero saber como foi a experiência de vocês. Um grande beijo a todos e até o próximo vídeo. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto